Olha, eu quero primeiro dizer para a galera que está mandando superchats aqui, pode continuar mandando, a gente está reunindo aqui uma seleção, uma seleção não, todos os superchats que vocês estão mandando, vejam que eles saiam do destaque, a gente vai trazer daqui a pouco, entre a fase de grupos, nossa simulação da fase de grupos e nossa simulação do mata-mata, tá? Eu vou trazer o superchats, então a partir de agora, eu peço também que a galera deixe o like, a gente tem quase 13 mil pessoas aqui e vamos chegando só a 3 mil likes neste momento, vamos começar a nossa simulação de fase de grupos de Copa do Mundo, para depois nós simularmos o mata-mata também, tá? Depois nós vamos simular o mata-mata, no grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda, a gente basicamente coloca quem vai para a liderança do grupo e quem fica em segundo lugar, obviamente as outras duas seleções eliminadas, Ricardo Martins, para você, quem fica em segundo lugar desse grupo A da Copa do Mundo? A poderosa seleção equatoriana de Cucuangulo! Um voto para o Equador em segundo lugar, Bruno Formiga, Senegal, Holanda, Catar e Equador É para só o segundo, é isso? Eu acho que o primeiro, é para falar só o segundo lugar? É o segundo, primeiro, o segundo, calma, primeiro Se o primeiro, porque assim, é um grupo que já está definido para vocês, para a Holanda, assim, está fácil ver que a Holanda vai... Eu acho que a Holanda vai ter que fazer muita pataquada para não ser o primeiro lugar, né? Eu acho que mesmo fazendo tudo essa pataquada aí é primeiro É, eu acho que aqui é meio que barbada, mas para mim o segundo lugar é Senegal Olha, a ordem é Senegal e Holanda, acho que já é um jogo duro por as duas seleções, logo na estreia E isso pode definir muito o desenho do grupo também, a primeira rodada é C, para mim... Porque o Equador vai ganhar do Catar Mas também é aquele papo de pegar o dono da casa e se embaçar Porque assim, a gente não está vendo o Catar jogar, eu não estou dizendo que vai ter surpresa Mas não existe o Formega, não precisa ver Porque teve, os caras investiram muito, teve todo um projeto feito, a gente viu, enfim, aguardemos, né? É, mas eu acho que seria uma zebrança o Equador perdendo o Catar Uma zebrança É, ou tropeçar, se empatar aí, é uma tragédia Porque se empatar o Equador vai dar adeus, assim, porque o Equador vencendo o primeiro jogo E é Catar e o Equador E a Holanda vencendo, né? É, e depois tem A verdade é assim, é que para Senegal, o primeiro... Tanto para o Equador quanto para Senegal, provavelmente os dois últimos, os dois jogos seguintes já vão ser mata-mata Porque Senegal, se não ganhar da Holanda, imaginando que vai perder, os dois jogos já viram mata-mata dali para frente É, mas é que aí, numa dessas quem se complica é até a Holanda, tá? Porque a Holanda pega Senegal e Equador e depois pega o Catar As outras duas, né? Tem esses enfrentamentos Vai definir na segunda rodada o segundo colocado, Luiz Não adianta você ficar fazendo perfumaria aí, por favor Então é assim, então podemos já colocar a Holanda na primeira posição E o Xandão define quem fica em segundo lugar Se vai ser Senegal Ou se vai ser Equador, Xandão O saldo de gols vai ser importante para definir o segundo Porque quem golear o Catar A Holanda vai golear o Catar, eu acho Senegal e Equador Quem golear o Catar deve passar Cara, eu acho que o Senegal, viu do isso? Já dando um spoiler aí nas minhas opiniões Vai ser o único intruso Contra a América e contra a Europa Nas oitavas de final dos 16 classificados Então eu vou ficar com o Senegal em segundo Aí, Senegal passando em segundo lugar Então, com a Holanda na primeira posição Grupo A da Copa do Mundo Lembrando, o grupo A vai cruzar com o grupo B Do Mundial Que a gente vai fazer a simulação agora Esse grupo aí que é interessante, né? Do ponto de vista Sócio-político, geopolítico, enfim Porque tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales Então Pelo que vocês falaram aqui Vai ser legal Esse Estados Unidos e Irã se enfrentaram na Copa de 98 No momento que era muito tenso ali Tem uma foto histórica de todos eles perfilando ali Misturados e com flores e tal Vamos ver se Anos depois O mundo não evoluiu tanto do ponto de vista dessas relações De lá pra cá Você teve Muita coisa, né? Assim, 11 de setembro Agora, pô, guerra no Afeganistão Outras tensões com o Irã Vamos ver se vai ter algum tipo de gesto Diplomático ali, né? Tenho dúvidas Não dá pra ter hoje, né? É a Rússia e a Ucrânia, né, Formiga? Isso não dá pra ter hoje Inclusive é proibido dos times jogarem na... Mas eu acho que... Mas assim, ele não pode evitar uma final, vamos supor Nunca vai acontecer Mas o time da Rússia com o time da Ucrânia Chegando na final da Champions Eu queria ver o que a UEFA vai fazer Eu não sei, mas nessa terceira que eles criaram aí De repente pode até acontecer Agora é o seguinte Eu acho que pra passar um recado pro mundo Eles vão fazer alguma coisa assim, Formiguinha E Gales e Inglaterra tem coisa também, né? É, exatamente Mas olha só, olhando aqui É... É indiscutível a Inglaterra em primeiro também, né? Ou a Inglaterra... Porque assim, Inglaterra... O rumo da Inglaterra Inglaterra e Irã Inglaterra e Estados Unidos E Inglaterra e Gales Essa é a ordem dos jogos Porque Dependendo do que for a segunda força Pode estar falando de alguma Algum tipo de disputa também pela liderança Irã é chato, Luiz Irã é chato Time físico Chato Chato Não tô dizendo que vai passar Mas é chato Ô Luiz, vou deixar a bucha pros dois aí Primeiro colocado o grupo vai ser Estados Unidos E segundo colocado vai ser a Inglaterra Rapaz, os Estados Unidos pegam Gales Inglaterra e Irã Na ordem Pra mim, os Estados Unidos estão se preparando Pra sediar a Copa em 26 com essa geração Então eu vou ficar com Inglaterra em primeiro País de Gales em segundo Ô Formiga Então Inglaterra Pra onde vai a Inglaterra? Manda aí Manda na nota Não, eu acho que a Inglaterra vai ser líder do grupo Mas assim, tem um É que a Inglaterra tem coisas que se acontecem com a Inglaterra Mas eu acho que ela vai passar Vocês acreditam demais na Inglaterra E vou te falar um negócio Viu, Formiga Estados Unidos tem uma Não só o Xandão olhando pra frente Mas eu acho que pro agora Já é uma seleção interessante Pra competir Pergunta lá pro México Como é que jogava os Estados Unidos Pra competir nesse grupo E Gales também Apesar de estar lá na lanterna da Nations League A gente chegou à conclusão E pra Gales realmente Essa data FIFA Ela tinha outro propósito Que era classificar-se pra Copa do Mundo Infelizmente eles classificaram Nada contra o povo de Gales Mas eu torci pra Ucrânia Sim, e conseguiu a classificação Então Como você vê essa possibilidade de Gales O Irã tá fora Pelo que eu entendi dos dois aqui Gales ou Estados Unidos Eu acho que o Irã tá fora Mas é o Irã que vai definir A classificação de segundo lugar Porque o Xandão lembrou É um time chato Assim, o Irã vive um ciclo Legal de investimento em esporte Foi terceiro lugar No Mundial de futsal É bicampeão asiático de futsal Assim, existe um investimento Sendo feito em determinados esportes Incluindo o futebol e o futsal Então assim, não acho que seja olhar E por exemplo Não acho que vá perder todos os jogos Não acho que vá perder todos os jogos Vai roubar ponto de alguém aí Mas eu tô contigo Eu acho que o segundo lugar Passa nos Estados Unidos Vamos ficar de olho Ô, Formiga Qual o nome do grande surfista do Irã? Ah, eu sei lá Não faço a menor ideia Que pergunta foi essa, Ricadinho? Porque está crescendo nos esportes Se ele é um surfista Ele tinha que saber Não, eu não faço nem ideia Talvez o investimento Só esportes coletivos Então Inglaterra e Estados Unidos Primeiro e segundo lugares Aí desse grupo Diga O fato de dizer que um time vai ser líder Ele pode ser líder com cinco pontos Só pra deixar claro Não significa que vai ganhar todos os jogos Passar em primeiro com três pontos Sim Aí é muito difícil, né? Passar em primeiro com três pontos É quase impossível É Se empatar todos os jogos Todo mundo empata tudo, irmão Todo mundo com três E sorteio Já pensou que legal? É, sei lá se é cartão amarelo Aí você vai ter que entrar no detalhe do detalhe Mas pode acontecer Pode acontecer Difícil, mas pode Tá Seguinte No grupo C E eu já escutei muita gente falando Ah, mas é um grupo complicado Esse grupo é uma baba pra Argentina, hein? Vou falar Eu acho Eu olho esse grupo Vejo esse grupo Uma baba pra Argentina Ricardo Martins Não, baba não Eu acho que é um bom grupo pra cair Mas baba não Infelizmente Infelizmente Três jogos e três vitórias pros irmãos de vocês A Argentina pega a Arábia Saudita em primeiro Depois pega a México E fecha contra a Polônia E eu vou acreditar Naquele que já foi o melhor do mundo Apesar que outro dia tomaram em casa É um vareio Não vira cor da bola O México também Joga como sempre Perde como nunca Joga como nunca Perde como sempre Polônia Argentina e Polônia Cedão Então é um grupo médio Não é uma baba É um grupo médio Não, eu não acho que seja baba Eu acho que é um grupo bom pra Argentina A Argentina em 18 pegou Croácia Islândia E Nigéria Islândia e Nigéria Não repetem Não vão à Copa E a Argentina passou em segundo Com as calças na mão Com uma seleção toda desorganizada Agora a Argentina chega com muita força A Arábia perdeu pra Venezuela Agora na data FIFA A Arábia vai ser o saco de pancada O México tá com uma seleção enfraquecida Em relação a 18 E a Polônia não vai dar o vexame Eu acho de cair de novo Fora na primeira fase Então a Argentina em primeiro Polônia em segundo É, quando eu falo baba Não é só olhando para os adversários É olhando para a própria Pro próprio nível da Argentina Que ela tá numa liga sozinha Dentro desse grupo aí Por todas essas fragilidades Inconsistências citadas aqui Pelo Alexandre Pretzel Formiga É um grupo pra Argentina Ganhar corpo Ou não serve pra isso No sentido do mata-mata Fala assim Ah, beleza Passou em primeiro Mas não enfrentou caras Pra dar corpo Não, eu acho que o corpo Ela já criou agora O time Tem uma cara de time O joguinho com o México ali É sempre interessante A Polônia eu acho que é um termômetro legal É um grupo típico De primeira fase de Copa do Mundo Mas também é papo de qualquer tropeço aí Já levar a confiança Pra outro lugar, né Já abalar toda a estrutura Lembrando na Copa passada A Argentina precisou do último jogo Pra se classificar Depois de uma estreia ridícula Perdendo um jogo que ninguém imaginava E se complicou completamente Até empatando Um jogo que ninguém imaginava Depois tomando um vareio da Croácia E vai pra última rodada Precisando de resultado contra a Nigéria Consegue e depois cai Pra França Então é um grupo Bom pra você Ir passando E ganhando Acho que aumentando a confiança Mas também qualquer tropecinho Vai ser Muito supervalorizado Mas aí eu tô com o Xandão Acho que passam Argentina e Polônia também Só pra lembrar Que o México Anonimidade pela primeira vez Xandão Os três votaram aqui México e Polônia Desculpa Argentina e Polônia Perdão Ah como eu queria Que fosse México e Polônia Como eu queria Eu acho que o México Vai passar no lugar da Polônia Nesse grupo Eu acho Perfeito O México na Copa passada Caiu no grupo da Alemanha E ganhou da Alemanha Na estreia 1x0 Perde pro Brasil, né É, é isso E tem o seguinte, né Quando chega em Copa do Mundo A galera no chat até lembrou O meu amor Tiova vira o maior goleiro da história O cara passa a pegar muito Eu acho que Eu não confio nada Na seleção da Polônia Nada Eu não confio nada Na seleção do México Nada na seleção do México Não, mas Porque a Polônia Chega em competição grande E faz papelão Não consegue jogar Foi em Euro Foi em Copa E assim Eu não confio Mas já teve uma geração espetacular De jogadores Mas há muito tempo Tudo bem De 74 a 86 Uma grande geração poloneta Agora essa Eu não confio Apesar de ter o cara Que já foi duas vezes Melhor do mundo Eu passaria o México Por uma questão até De cobrança Pros caras Pro México Tem que passar Para as oitavas Estamos acertados Que Polônia e México O jogo entre eles Provavelmente decide A segunda vaga E esse jogo Vai acontecer Na primeira rodada Tá Xandão Na primeira rodada México E Polônia Se enfrentando Eu discordo de vocês Eu acho que Tanto a Polônia Como o México Podem vencer o primeiro jogo E depois perder para a Arábia Nós estamos falando De duas seleções Que ó Na Oragal Eu não acho não E aí chegamos Ao grupo D Grupo da França Da Dinamarca Da Tunísia E da Austrália É interessante Esse grupo Pela classificatória Que fez a Dinamarca Até aqui Formigo E não só na classificatória Pelo que vem jogando Já há algum tempo Nesse ciclo A seleção dinamarquesa Como é que você Distribui as forças Dá para E a gente lembra Que poderia ser Aí a seleção peruana Que aí seriam Três seleções iguais Do grupo Da última Copa Dinamarca E França Já são três A Austrália também estava É verdade Já são três Tem razão Seria Repeteco É não Porque seria O Austrália Ou o Peru Tem razão Inclusive O França e Austrália Foi o primeiro pênalti Marcado Com o VAR Na história E uma estreia Difícil Foi um a zero Foi o gol do Griezmann No primeiro pênalti Da história Da Copa do Mundo Foi garfado Foi garfado Ah cara Eu sou pro VAR Então Ah tá Cara aí Assim Eu fico Podia parecer Contraditório A França Está em outro lugar A França Está em outro patamar A França Chegou assim Em 2002 França e Argentina Um ciclo Perfeito E as duas Caíram na primeira fase Eu fico imaginando Esse grupo A Dinamarca Passando em primeiro Mas não vou fazer isso Acho que vai ser França e Dinamarca É muito voto cult Imaginar que Mas pode ser Pode acontecer Não Para quem está Acompanhando os jogos Eu acho que não seria Surpresa Esse que é o ponto Não seria Confronte direto Dinamarca e Tunísia Eu vou pegar a ordem Daqui dos jogos França Restreia contra a Austrália Depois pega a Dinamarca E fecha contra a Tunísia No chat Tem muita gente Botando esse Dinamarca em primeiro Dinamarca em primeiro Dinamarca pega a Tunísia França e depois Pega a Austrália O que para mim Seria surpresa É se a definição Não viesse Do confronto direto Fosse papo de tipo A França Perder o ponto Para um dos outros dois Aí Eu encararia Como surpresa Se a vaga A definição For na segunda rodada A Dinamarca Ganha ali Ou define No saldo de gols Mais na frente Para mim Está tudo na bola Mas eu vou De França e Dinamarca Para não Arriscar menos Eu acho que não tem perigo Da Austrália Eu vi o jogo Contra o Peru O jogo Você viu o que? É Tinha uma bola no meio lá Tinha uma bola no meio lá Obrigado A gente fala do campeonato brasileiro Mas vou te falar Esse jogo aí Irmão Só foi legal os pênaltis Por causa do bonecão do posto É Mas muito ruim o jogo Muito ruim Muito pobre Então acho que não tem perigo Da Austrália fazer nada Nesse grupo E acho difícil A Tunísia conseguir Alguma coisa também Alexandre Pretzel Então para mim França em primeiro Dinamarca em segundo E o pessoal está me lembrando Que a França ganhou Da Austrália 2 a 1 Então é França em primeiro Deu uma picotada Aqui na internet Do Xandão Está me ouvindo aí? Nós entendemos já Está picotando Mas entendemos aí Xandão Deu para entender França em primeiro Dinamarca em segundo Mas deu uma oscilada Na web Da Alexandre Pretzel Aqui para a gente Estou me ouvindo? Eu estou ouvindo você Agora sim Agora voltou ao normal Agora voltou ao normal Desculpa então Então França em primeiro Dinamarca em segundo E pela nossa ótica Nós teremos Argentina e Dinamarca França e Polônia Grande jogo Calma Nós vamos fazer isso aí ainda Está queimando a largada A gente vai Não A gente vai simular Esse mata-mata todo Ele está só Deixa o like aí Deixa o like Porque É simulação de Copa do Mundo É clima de Copa Com as 32 32 seleções já conhecidas Ricardinho É nessa ordem mesmo? Dinamarca em primeiro No saldo de gols França em segundo Sem perder Pega a Dona Maria Para ele Não tem que pegar a Dona Maria Pega a Dona Maria Para ele Porque você veio falar Que a França é melhor de todas Posso terminar? Vai ser no saldo de gols Estraterie da França França em segundo Sem perder Dinamarca em primeiro No saldo de gols Luiz Vem comigo que eu conheço Desse negócio aí Está bom Mas você foi incoerente Não Uma incoerência Foi detectada Você acha que não tinha Nem nascido ainda Vou contar a historinha Para você Mil novecentos e oitenta e dois Mil novecentos e oitenta e dois A campeã do mundo Na primeira fase Empatou os três jogos Tá? Mas eu falei sobre isso Recentemente Está me copiando agora É que o Luizinho Não entendeu Onde eu quero chegar Entendeu, Xandão? Ah, tá É isso que eu quero Ele é novinho ainda, Xandão Ele é da geração Nutella Não era nem nascido em oitenta e dois Não era Nem nascido ainda Não era Não era Não era nascido, não Não era nascido Vamos lá Para mais uma simulação Então passamos pelo grupo T de dados Vamos ao grupo E Grupo com Espanha Costa Rica A última classificada Venceu um jogo pobre também Vem aí a seleção Da Nova Zelândia Esse é a maior teta da Copa Esse grupo Alemanha e Japão Então vai lá, Ricardinho Se é uma teta Resolve esse grupo aí Para a gente Germany and Spain Aqui, guarda aqui Vamos ver o que ele faz É Germany and Spain Ô, amiga Muitos acham que a Espanha Está num Você falou de dificuldades Para definir jogos E a Alemanha As duas A gente pode dizer Tiveram mudança de técnico O Luiz Henrique saiu Depois voltou E a Alemanha Trouxe o Hansi Flick A Alemanha está à frente Da Espanha Hoje Jogando bola hoje Você vê a Alemanha à frente Como é que você coloca aqui Alguma chance Para Costa Rica e Japão É, cara A não ser que Um tropeço no meio do caminho Que embanane tudo Às vezes grupos Com duas forças Tão descoladas Uma delas Acaba se embananando Porque perde o confronto direto E depois Deixa um ponto no meio do caminho Já é o suficiente Para a tragédia Segunda rodada O confronto direto A Alemanha estreia Contra o Japão A Espanha Contra a Costa Rica E aí você fica o desenho Já muito claro Do grupo Enfim Na bola jogada Hoje é a Alemanha e a Espanha A Alemanha executa A marcação alta dos caras É muito assustadora E ofensivamente É um time com mais repertório Que a Espanha Então eu vou na bola jogada Não necessariamente prevendo Ali os confrontos e cruzamentos Porque de novo Pode acontecer uma tragédia Lembrando A gente tinha um grupo Lá em 2014 Com Holanda e Espanha E aí a Espanha se embaçou Se complicou Exato E sendo a Espanha A atual campeã Dessa lembrança Até do Ricardinho Vamos para Alexandre Pretzel Quem tem mais dificuldade Na estreia Xandão? A Alemanha que enfrenta o Japão Ou a Espanha que enfrenta a Costa Rica? A Alemanha que enfrenta o Japão A Alemanha e a Espanha Vão enfrentar um Japão Retrencado Como há muito A gente não viu O Japão Com um esquema diferente de jogo O time mais físico Muito fechado Muito competitivo E tem um bom goleiro Que é o Gonda Bom goleiro Só para lembrar Que na data FIFA O Japão perdeu De 1 a 0 para o Brasil Goleou o Paraguai Por 4 a 1 E tomou 3 a Tunísia Tomou 3 a Tunísia Tomou 3 a Tunísia No Amistoso Mas ainda assim Eu repito Amistoso é uma coisa A Copa é outra Totalmente diferente Lembrando que em 2018 O Japão abriu 2 a 0 Na Bélgica Nas oitavas Poderia ter feito Até 3 a 0 É a japonesia Perdeu um gol Depois tomaram Um contra-ataque E aí perderam De 3 a 2 Mas fisicamente O Japão Cresceu de mal O Japão está muito Mais competitivo Do que na Copa Passada Mas ainda assim Eu acho que Caiu num grupo Muito duro Alemanha em primeiro Espanha em segundo Ricardinho Você também veio Com esse voto Formiga também Veio com esse voto Todo mundo veio Com Alemanha em primeiro Espanha em segundo lugar Tá Lembrando que Esse é o grupo E Da Copa do Mundo E que vai Cruzar com o grupo F Do Mundial Que tem Bélgica Canadá Marrocos Croácia Eu diria que é um grupo Alternativo Um grupo interessante E o Xandão Que gosta de um futebol Alternativo Vai abrir aqui A dinâmica do grupo F Bélgica Canadá Marrocos E Croácia Marrocos Pega a Croácia Na estreia Bélgica Pega a seleção Canadense E Pensando aqui Em Croácia E Bélgica Na última rodada Só Xandão Como é que você Avalia esse grupo Do Mundial Esse grupo Para mim Tem uma grande força Nesse grupo Que é a Bélgica Bélgica em primeiro E na segunda vaga Assim ó O Marrocos O treinador Tá brigado Com o Ziyech E com o Masraoui Eu não consigo entender isso São dois jogadores De alta qualidade Para a Marrocos E o Canadá É uma incógnita Apesar de ter Uma seleção Muito talentosa Seleção talentosa Num trabalho de base Com o Alfonso Davis Com o Jonathan Davi Mas eu acho assim ó Acho que a Bélgica Vai ser primeira Com nove pontos E a Croácia Pela força que tem Por ser vice-campeã Do mundo Eu acho que ela vai É a última copa De muitos jogadores Croácia em segundo Bélgica em primeiro Croácia em segundo E aí formigão Assim é uma É bem difícil né Se a Bélgica Tá destacada Dá pra colocar Essas três aí Num bolo E ver o que acontece Ou tem mais força A Croácia Eu acho que a Croácia Tem mais força Mas eu acho que também Tem um fim de ciclo Claro A Croácia teve Já passou por alguns momentos Bem decepcionantes Pós-copa Principalmente em Nations E tal Mas de fato É um time superior A Canadá e Marrocos O Canadá Acho que pode chegar Empolgadíssimo Tem uma geração boa Mas coletivamente Fez a melhor campanha Da sua conferência Mas eu não acredito Que vá fugir De Bélgica e Croácia Não E se fosse apostar Numa surpresa Eu apostaria no Canadá Passando de fase Acho que em algum momento Até já fiz isso Em alguma projeção aí Mas que eu acho Que lá na frente Não vai mudar muita coisa Entendeu E aí Ricardinho Bélgica em primeiro É isso mesmo O Canadá Desculpa Croácia em segundo O Canadá tem alguma chance Galera tá deixando o like Galera tá chegando junto Quase 16 mil pessoas Aqui na nossa live Neste momento Croácia em primeiro Bélgica em segundo Sem justificativo assim Ou agora você não justifica mais nada Eu aposto na vice-campeã do mundo No time que foi mais longe No time que Muita gente não acreditava E como diz O meu amigo Vitor Sérgio Rodrigues Esses belgicanos Não vão a lugar nenhum Eu não sei nem se ele fala um Ou se fala outro Mas tá tudo bem Galera vai deixando o like Não fala nenhum dos dois Eu tô brincando com ele aqui Mas sério Eu acho que vai dar Croácia em primeiro Croácia vai ganhar da Bélgica E vai fazer nove pontos E a Bélgica vai fazer seis Aí Mas com a maioria aqui Votando Bélgica em primeiro Formiga e Xandão Vão nos votos óbvios Assim não tem graça Assim não é legal É a Copa do Mundo Até o Xandão falou isso Mas eu falei A Copa do Mundo Às vezes acontece coisas diferentes É isso E eu falei Que o meu único intruso Fora de Europa e América Vai ser Senegal Um palpite Único intruso Na nossa aqui Já teve um outro intruso Que foi Não vou lembrar Estados Unidos Vocês botaram Estados Unidos Foi Estados Unidos No grupo B Estados Unidos no grupo B Eu pus em primeiro É da América É da América Mas é um time mais fraco É sim Vamos para o grupo G Grupo duro Grupo forte Nossa senhora Que dificuldade É que o Brasil é muito forte Mas é um bom grupo Eu me arrisco a dizer Que é o grupo Talvez com o maior número De forças Nessa Copa do Mundo Alexandre Pretz Eu quero começar com você Grupo chato Grupo chato Eu acho que o Brasil Vai ser primeiro Só para lembrar Que o Brasil Passa em 2018 Com sete pontos O Brasil empatou Com a Suíça Ganhou da Costa E ganhou da Sérvia Eu acho assim O Brasil vai ser primeiro Não sei se vai fazer nove Talvez não faça Em segundo Eu vou colocar a Sérvia Acho que a Sérvia Joga mais bola Que a Suíça hoje A Suíça é muito compacta Muito forte defensivamente Mas dessa vez Eu acho que a Sérvia Vai deixar a Suíça de lado Em 2018 Passou a Suíça E a Sérvia ficou Eu vou ficar com o Brasil Em primeiro Sérvia em segundo É só para destacar Uma coisa aqui Eu Novamente Olhando todos os grupos Eu acho que esse É o que tem As melhores Assim O grupo com mais qualidade Com mais seleções fortes Nenhum outro grupo Tem quatro seleções Desse nível Mas é que o Brasil O Cavalhães está sempre em crise O Cavalhães está sempre em crise Mas é que o Brasil Está descolado dos demais Eu acho que o grupo H Que é o que a gente vai fazer Na sequência Ele é o mais imprevisível De todos Mas em termos de forças Eu acho que esse é o grupo Mais forte O Brasil é Das mais fortes Se descola do restante Quero saber da galera Do chat também Então para o Xandão É Brasil em primeiro Serve em segundo Eu estou enxergando Força onde não tem Formiga Não Eu acho que você está Enxergando um grupo Que é uma ótima régua De primeira fase É um ótimo cartão De visitas Acho que o Brasil Passa em primeiro E acho que a Sérvia Passa em segundo Mas é um Um excelente cartão De visitas Vai pegar uma seleção Africana tradicional Vai pegar Dois times europeus De terceira prateleira De segunda ou terceira Prateleira Dependendo do cenário De competitividade De força De modelos diferentes A Suíça Num ciclo Se a gente for Imaginar De 2014 para cá Sempre fazendo bons trabalhos Então assim Quinta Copa seguida Formigão É um ótimo teste Em duas gerações Com duas gerações Ótimo teste Para mim Primeira fase Excelente E é Brasil e? Brasil e serve E aí Ricardinho Você Eu sei que Para você Tudo é fácil Para você Você não quer entretenimento Você não está querendo entretenimento Para você Pegou o Brasil Pegou O Brasil pegou Qualquer uma dessas aí É jogo fácil Não é grupo duro Você não quis entretenimento O Brasil não vai passar de fase Camarões em primeiro Suíça em segundo Claro que eu estou brincando Antes que o nego fale aí Que eu estou maluco Claro que eu estou brincando Mas é Brasil em primeiro E Camarões em segundo Eu fui voto vencido O senhor não quer entretenimento Camarões Vai passar em segundo No grupo Eu te dou uma seleção Eu te dou uma camisa Da seleção de Camarões Se isso acontecer Já inclusive Vou te mandar Onde vende Eu quero oficial Com nome e número Tá Se isso acontecer Estou assumindo esse compromisso aqui Vou te dar a camisa Da seleção de Camarões É daquela coladinha No corpo Tá Ricardinho É O máximo que ela vai fazer É ir para ali Não Aí não Se for só para botar lá Não Tem que botar no corpo Mas aí eu tenho que fazer Um belo no regime Sem comprar Porque aquela Eu tenho uma raiva Eu tenho umas quatro Dessa aqui Eu não consigo passar Nem cabeça Ela não passa Ó Vambora vai Deixa o seu like Vamos chegar A pior camisa de todas Essas é aquela da seleção Lembra que o Edmilson Não conseguia trocar ela Putz Se eu tenho ela aqui Aquela é desesperadora Irmão Tem aquele forro interno É isso Que gruda E aí você não consegue Trazer a camisa de volta Para o lado certo Lembra Foi o Edmilson Que ficou um tempão Para trocar Não foi? Ah foi Eu entrevistei o Edmilson Eu conseguia trocar Lembra? Semana passada Falei com o Edmilson Fui lá no museu do Edmilson Fui lá no clube SCA Lá para conversar com o Edmilson E a camisa está lá A camisa da troca Está lá no museu do Edmilson A medalha está lá Tu acredita que ele Deixa tocar na medalha e tudo? É? Falei assim Tá aqui a medalha Toca na medalha De campeão do mundo Ele ficou o que? Sem brincadeira Uns três minutos Para conseguir trocar Não Foram quarenta Ele falou o tempo certo Acho que foram quarenta e oito segundos Alguma coisa assim Mas parecia uma eternidade Parecia mesmo Lembra? Parecia uma eternidade É Vamos avançar para Eu queria chegar a sei lá Dez mil likes A gente está com quase cinco mil aqui Dezesseis mil pessoas Esse para mim Ricardinho é o grupo mais difícil De realmente colocar Quem vai em primeiro Quem vai em segundo Acho muito difícil O que você avalia do grupo É Portugal na cabeça? Não é Portugal? Deixa eu trazer aqui a ordem dos jogos Só para você ficar ligado Grupo H Uruguai e Coreia do Sul Portugal e Gana Já na estreia Aí Coreia do Sul e Gana Portugal e Uruguai Ô louco E Coreia do Sul e Portugal Gana Esse grupo é muito difícil De fazer prognóstico É difícil assim Eu gostaria muito Muito Para desespero De tanta gente Cara Que o Portugal Passasse em segundo Para enfrentar o Brasil Ia ser sensacional Mas não vai acontecer Eu acho que Portugal Vai chegar A seleção está evoluindo bastante Já teve muito A Ronaldo dependência Continua tendo Mas a geração é muito boa Aí vai passar Portugal em primeiro E Uruguai em segundo Mas a minha torcida É o contrário É Uruguai em primeiro Portugal em segundo Para a gente já ter Umas oitavas Daquele jeito Mas não vai ter jeito É Portugal Ou Uruguai Ô miga Quem tem mais chance De cair nesse grupo Portugal ou Uruguai Como é que você Ranqueia aqui O grupo H Da Copa do Mundo Do Catar Eu acho que aí Tem mais potencial Do Uruguai cair É uma seleção Que está rolando Uma renovação Tem algumas peças Interessantes Mas há claramente Um desgaste De outras peças Trocou o treinador E melhorou né Formiga É isso Trocou o treinador E melhorou É O treinador que é histórico De N Records Que colocou o Uruguai De volta em Copa De volta à atitude Copa América Muito obrigado Mas não dava mais irmão Chegou em semifinal de Copa Mas enfim Aí é cornetado Por Ricardo Martins Mas Eu vou de Portugal e Uruguai Assim Com um asterisco ali De que Uruguai é bom ficar de olho Se cair Não vai me Não vai me surpreender não E eu fiz a pergunta Já está definido aqui Xandão Com Portugal em primeiro Uruguai em segundo Eu acho que o Portugal Tem mais chance de cair Do que o Uruguai Eu acho isso Mas É Eu vou Acredito inclusive Que os dois passam Mas a chance de A gente fez uma dinâmica aqui Recentemente Que tinha que colocar Zebra Aquela coisa toda Lembra Lembra Que tinha zebra Positiva e negativa Tinha colocado aqui Uma zebra negativa Podia ser a seleção portuguesa Não torce Luiz Pra ficar em segundo Que não é boa coisa Vai comigo Luiz Alexandre Pretzel Cara Eu gosto do estilo De jogo da Coreia Só que a Coreia Tem sérios problemas Defensivos Mas é um time bom Do meio pra frente Um time acadêmico E tem o som Que a gente não pode Descartar Só que é um jogador só Só pra lembrar Que em 18 A Coreia ganha da Alemanha E elimina a Alemanha Ganha 2x0 Jogando muita bola Não passou Passaram no grupo Da Alemanha Suécia em primeiro E México em segundo Mas a Coreia ganhou da Alemanha Eu acho o seguinte Vai ser Portugal Pra mim é primeiro E o Uruguai Vai decidir com a Coreia No jogo entre eles E aí eu vou ficar Gana, você acha que tá descartado Xandão? Acho que tá Acho que tá Eu vou ficar por uma preferência pessoal Porque eu adoro a seleção uruguaia É um país de 3 milhões e meio De habitantes Sempre ali Lutando Batalhando Com uma camisa histórica Então eu adoro Eu adoro o Uruguai Então pra mim Uruguai em primeiro Perdão Portugal em primeiro Uruguai em segundo E aí teremos Brasil e Uruguai Nas oitavas Um jogo espetacular